Oi galera, muito bom dia! Começando os trabalhos do dia de hoje Indo agora lá pro Joana Reis pra fazer o melhor Por Sara e Leandro Mais a tarde vamos montar Cristiane, Rodrigo E a noite, Bruna e Rafael Então essa semana o vídeo vai ser dividido das montagens e das festas Que não vai ficar muito longo Eu confio o trabalho e o putz e o evento dessa equipe da TV Levando emoção através do som, valeu! Juntamente uma e meia Partindo pra segunda montagem agora no Ricardo Buffet Casamento Cristiane e Rodrigo, hein? Acompanha o trabalho aí que tá bem bacana Muitos eventos aqui da Nightmix Levando emoção através do som Muitos eventos aqui da Nightmix